No comando, esse é Estouro Papai A melhor gravação de Capristana, é isso aí Gilson Homem é bom, viu Olha só, desse jeito o povo dança Só agradecer a presença do Agravinho Mazagão, marcando presença Meu parceiro Gilson, paguei, 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 paguei Meu avô gostava de meia nova e ia dançando E na televisão passava o dia de ano Vendeu partido e pra montar o paredão E pra fazer porro lá no meio do Mas meu amor passava de rea, não venha dançar E na televisão passava o dia de ano Vendeu partido e pra montar o paredão Pra fazer porro lá no meio do Mas quando o rei ligou, a alvinha se aproximou Fazendo um rebolado Mas a pressão do rei E tem essa novinha e desça pra matar E tem essa novinha e desça pra matar o véi E tem essa novinha no paredão do vovô Olha aqui, tem essa novinha e desça pra matar o véi E tem essa novinha no paredão do vovô E pra fazer seu rebolado, a pressão do rei E tem essa novinha no paredão do vovô E tem essa novinha no paredão do vovô E tem essa novinha e desça pra matar o vovô E tem essa novinha e desça pra matar o véi Fazer regressa pra matar o véi E te desagarrar no paredo do vovô A pressão do vai baixo Bota pra tocar o vifô Se for da vela, pode forró Ó o vinho do interior chegando, papá Vem com foda no paredão Vom, vô, 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 vô Vem com foda no paredão Essa é pra bater de com força no seu coração Só agradecer pelo convite na parceira do Tinha Olha só Vem com foda, vem com foda, vô, vô Vem com foda, vô, vô, vô Vem com foda, vô, vô E perdoar não quer dizer que vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu vou querer voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua E por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade E é só oi e tchau E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi e tchau e tchau e tchau E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que vá voltar De superar não quer dizer que eu esqueci E não confunda minha educação Achando que eu vou querer voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua E por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade E é só um e tchau, 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 tchau E é só um e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um bem casal E é só um e tchau E é só um e tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um bem casal Sem contato corporal Esses cantores de hoje em dia que não sabem mais cantar Cantores de hoje em dia que não sabem mais cantar Cantores de hoje em dia que não sabem mais cantar Cantores de hoje em dia que não sabem mais cantar Cantores de hoje em dia que não sabem mais cantar Olha o swing que é diferente, a galera vai copiar O que só sabe mais cantar, é um tal de ro-ro-ro, mas é um tal de rá Mas quem não sabe mais cantar, é um tal de ro-ro-ro, é um tal de rá Não gosta da minha banda, mas vai ter que escutar O swing é diferente, a galera, só pra descer o vivo Tá pra tocar, pegar, o nome dela é queixar de brito Foda, foda, foda e forró Foda, foda e forró Foda, foda e foda Foda, foda e foda e forró, nega A pressão, a pressão Pra quem dizer que me ama Se na hora da cama a gente não faz amor Só uma dança, você se veste e vai E vai, vai Vai, vai Você se veste e vai Oh, pegada de forró É pra bater com você no seu coração Eu falo de sentimento, papá Tava tudo bem Quando do nada o jogo virou Aí caiu a ficha E do seu lado não existe amor O nosso sentimento ia se machucar E as nossas brigas cada vez Só ia aumentando O nosso relacionamento ia se desgastando O nosso amor já chegou ao fim Porque você não para de besteira seca Pra quem dizer que me ama Se na hora da cama a gente não faz amor Só uma dança, você se veste e vai E vai, vai Vai, vai Pra quem dizer que me ama Se na hora da cama Apenas só uma dança, você se veste e vai E vai, vai Vai, você se veste e vai Oh, 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 oh Dá pra bater com você no seu coração Oh, lá para de forró E tava tudo bem Quando do nada o jogo virou Aí caiu a ficha E do seu lado não existe amor O nosso sentimento ia se machucando E as nossas brigas cada vez Só ia aumentando O nosso relacionamento ia se desgastando O nosso amor já chegou ao fim Porque você não para de besteira seca Oh, oh, oh Pra quem dizer que me ama Se na hora da cama a gente não faz amor Só uma dança, você se veste e vai E vai, vai Vai, vai Pra quem dizer que me ama Se na hora da cama Apenas só uma dança, você se veste e vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá pra bater com você no seu coração Oh, pega na velha boa de forró Fora, ajuda o parnei O'ma do quadrado Solta aquele solenitário, os cantor, solta Vem com posição, fala, os cantor, menino Olha só Eu gosto muito de falar de amor Mas se o amor for você eu falo Meu coração me desapaixonou Agora só quer ficar do teu lado A gente pode ser casal no tema Foi um amor e carinho pra ter O nosso amor é brindade Por Deus Aqui ninguém pode nos separar Eu não sou muito de falar de amor Mas se o amor for você eu falo Meu coração por ti se apaixonou Agora só quer ficar do teu lado Meu tempo lindou Venha me matar Eu vou te levar comigo Aonde quer que eu vá Vou te amar Meu tempo lindou Venha me matar Eu vou te levar comigo Aonde quer que eu vá Vou te amar Vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar É pra bater os pontos no seu coração Eu tô falando aí sentimento, papai Só agradecer a galera De travessia marcando presença Muito de falar de amor Mas se o amor for você eu falo Meu coração por ti se apaixonou Agora só quer ficar do teu lado A gente pode ser casal no tema Foi um amor e carinho pra ter O nosso amor é blindado Por Deus Aqui ninguém pode me separar Meu tempo lindou Venha me matar Eu vou te levar comigo Aonde quer que eu vá Vou te amar Meu tempo lindou Venha me matar Eu vou te levar comigo Aonde quer que eu vá Vou te amar Vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Vou, 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 tá pra beber, papai Vou pegar na fé a boa de forró Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pé da o meu coração Se mata, mata o cara vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o seu corpo era minha direção E combinado era não Mas tá sentindo falta Da cama amapotada As roupas de sua casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu uma madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pé da o seu coração E mais da madrugada E mais da madrugada Eu vem me procurar Olha só Olha que eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era minha direção E mais do gome, mais do era não Olha a massa de chique Olha a massa de chique A massa de chique Voltava das roupas Pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Olha, caiu uma madrugada Mas aqui viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar E se tu quer forró Escuta aí minha pegada Se tu quer forró O povo dança e não para Se tu quer forró Coloca no teu paretão Respeita minha banda E não me copie Meu tecadista parece ter vinte dedos O guitarrista é suminguinte e quatro braços O meu baixista, o gravista, nasceu nele O baterista toca em pé ou sentado Usa bombeiro pra tocar e na dança E o cantor tem compreensão no pulmão A minha banda Ou tu dança sem balança É pra rasgar o grave do meu paretão Se tu quer forró Coloca no meu pegue Tu quer forró O povo dança sim Tu quer forró Respeita minha banda E não me copie E se tu quer forró Coloca ele e afegada Se tu quer forró O povo dança sim E se tu quer forró Coloca no teu paretão E não me copie E não me copie E não me copie E não me copie A minha banda Ou tu dança Se balança É pra rasgar o grave do meu paretão Mas se tu quer forró Escuta aí Minha pegue Do que forró Forró, bota a boca assim, porque forró, coloca no meu paredão Escuta aí minha pegada, porque forró, o povo dança assim Mas isso é forró, no teu paredão, e não me escote É, tem gente aí, mas eu entro descalço e divido e ninguém vai dormir E se você me permite, fazer essa loucura na sua casa antes de dormir A gente faz a boca, a gente vai cantar o vizinho, ele já teve ligado até só desfaçar Não vai pra lá, só vem pra cá, a cama vai balançar e ninguém vai confiar Se a porta bater, o cachorro latir, a mãe vai acordar, a cama vai sacudir Se o que faz pesadelo, não é nada demais Se a porta bater, o cachorro latir, a mãe vai acordar, a cama vai sacudir Se o que faz pesadelo, não é nada demais O amor gostoso é escondido, seus pais O amor gostoso é escondido, seus pais O amor gostoso é escondido, seus pais Isso aí, mas eu entro descalço e divido e ninguém vai dormir E me permite, fazer essa loucura na sua casa antes de dormir A gente faz amor pra jogar nosso portal E dele já teve um gata que vai descançar O calmação vai pra cá, a cama vai balançar E ninguém vai confiar Se a porta bater, o cachorro latir Se a mãe vai acordar, a cama vai sacudir O que acontece a pele que não vai nada demais O que a pessoa vai escondir Se a porta bater, o cachorro latir A cama vai sacudir O que acontece a pele que não vai nada demais O amor gostoso é escondido, seus pais Ai, 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 ai O amor gostoso é escondido, seus pais Ai, 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 ai O amor gostoso é escondido, seus pais Ô, pega! Ô, toa, 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 calma e vou! Bora, toa! Ei, gente, o boto dança! É assim, ó! Pra namorar com mim tem que entender que eu sou, sou, não Pra namorar com mim tem que entender que eu sou, sou, não Sabe por quê? Sabe por quê? E no ano eu apareço na balada E no ano eu apareço na balada É porque eu vou pra cachorrada, toma só danada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada É porque eu vou pra cachorrada, toma só danada Toma só, toma só danada Pega na velha boa de cor Olha pra namorar comigo, tem que entender Que eu sou, sou não, pra namorar comigo Tem que entender que eu sou, sou não E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada É porque eu vou pra cachorrada, toma só danada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Esse é o problema, você tem que te contar E você tem que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Olha que do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada E do nada ele já tá na balada Bora mais um Vou, vou, vou Vou, vou, vou Pedra presença Clare a massa por forrozeira Vou, vai, cada velha boa de cor Vou, vou, vou Foi tão pra mim, e eu foi dentro Ficar um bom inventador, só uma pescada E o paredão tava tocando e não ouviu que ela faz E fez leitura lá bem ao e vi que ela vem E por um pouquinho bate, foi diferente porque já E por um pouquinho bate, bate, um pouquinho já E quem vem de costa é ele, quem vai te impedir E por um pouquinho bate, um pouquinho já E quem vem de costa é ele, quem vai te impedir sou eu E por um pouquinho bate, um pouquinho já bateu Olha só eu Ela olhou pra mim, olha aqui eu colhei Ah, o bom inventador, só uma pescada E o paredão tava tocando e não ouviu E fez leitura lá bem ao e vi que ela me chamou E o paredão tava tocando e não ouviu E por um pouquinho bate, um pouquinho já bateu E quem vai te impedir sou eu Olha a bumbum que já bateu E quem vem de costa é ele, quem vai te impedir sou eu Vai mais uma pedida aqui Galera do interior, né papá A galera do interior é boda Bora tomar uma, bora beber, bora Galera do interior é boda Chama, chama na pressão Pega, bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora E quem vem de costa é ele, ó E quem vem de costa é ele, quem vai te impedir sou eu Se não fica volto E quem vem de costa é ele, quem vai te impedir sou eu E quem vai te impedir sou eu Bum, não tem besteira, chama na pressão Se tem forró, a liberdade aumenta o som no paredão Galera do interior, bora, bora, bora Toma um, olha aqui fora A galera do interior E é só Chora, chora, chora na pressão Pega essa bebo de chora E sem fim não fica à vontade E é o interior A gente já é bonita E tem o seu E com a gente não tem besteira E joga na pressão E tem fim não fica à vontade E tem a gente já é bonita E tem o seu valor E com a gente não tem besteira E na pressão A galera do interior Foda, bora toma uma A galera do interior E é foda Chora, chora A galera do interior E é foda Bora toma uma Bora beber A galera do interior E é foda Chora Pijama na pressão Pijama na pressão Você tem E sai do banho Posso acompanhar Quando você fizer Seus planos Mas quando você fizer Alguém Me deixa esse beijo em mim Pijama na pressão Pijama na pressão Pijama na pressão Pijama na pressão E não sai do banho Acerta esse emprego de cobaia E prenda minha braça E não sai do banho Acerta esse emprego de cobaia Pijama na pressão Pijama na pressão E não sai do banho Pijama na pressão Posso fazer, cafunando o cabelo, vigiar o seu santelado Até pra o seu queijo, pra ver se a babá vai arranhar Eu posso ser piscado estranhado, nem preciso apagar Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso se acompanhar, pra quando você fizer seu plano Mas quando for pegar alguém, fecha esse beijo em mim E antes de amar meu bem, fecha esse amor em mim Mas quando for pegar alguém, fecha esse beijo em mim E antes de amar meu bem, fecha esse amor em mim Me prenda, lembra se não sabe Aceita esse beijo em companhia Me prenda, lembra se não sabe Aceita esse beijo em companhia Bota o futebol Chão, chão, ô! Pega minha fé, vou de forró Bota a galera pra descer de novo Chão, 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 ô! E se teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vai sofrer Cê toca a maquiagem e passar Não vai chorar porque não merece você Prepara o melhor look da balada Com rir das amiguinhas preparada Não vai chorar Fica então partida Ei, chama a galera Faz a rodinha Faz com a minha encomé Descer, descer, descer Descer, descer, descer Ei, chama a galera Faz a rodinha Faz com a minha encomé Descer, descer, descer Faz o chão, 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 ô! Pega! Olha só! Isso é bota pra tocar o vivo E se teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vai sofrer Cê toca a maquiagem e passar um batom Não vai chorar porque não merece você Prepara o melhor look da balada Com rir das amiguinhas preparada Vai chorar Cê tem esse corpinho que não pode ter me deu Com a galera Faz a rodinha Faz com a minha encomé Descer, descer, descer Descer, descer, descer Descer, descer, descer Descer, descer Faz do chão, 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 ô! Olha só Olha só E você nunca sinto nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você E então te escolhe Tá me ligando com essa voz de raiva Sem lindas eu não me desiste mais nada Foi nesse fim que você escolheu E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E solteiro não trai Solteiro não trai E talvez E você nunca sinto nada E dorme em cama separada E a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez E eu conheço outra pessoa E eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca E depois que eu conheci você E então te escolhe E aí Tá me ligando com essa voz de raiva Sem lindas eu não me desiste mais nada Foi nesse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais E solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais E solteiro não trai, solteiro não trai Me tá mandando esse olhinho porque baixizou Tenho compromisso, meu estado tá valendo o querer Viva sua oportunidade, não aproveitou pra tu Agora tá pensando que é só Você quer ver eu traí, meu bem? Se não tem ninguém vem, igual ela soa igual você Você quer ver eu traí, meu bem? Se não tem ninguém vem, igual ela soa igual você Você quer ver eu traí, meu bem? Se não tem ninguém vem, igual ela soa igual você Tenho compromisso e meu estado tá valendo o querer É bom no meu namoro e risco Você teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, ouviou, agora tá pensando que é só Vem cá que eu vou Você quer ver eu traí, meu bem? Se não tem ninguém vem, igual ela soa igual você Você quer ver eu traí, meu bem? Vem cá que eu vou Vem cá Vem, vem, vem Vem sim Torre forró menino Que torre forró menino Torre forró do jeito que o Luiz deixou Torre forró menino Torre forró menino Torre forró da Luiz Ganto que manda a luz Chum, 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 chum A banda coisa é boa Pide brava Pide brava as leilis O cantor fez um engade pra encabular Boa a foodim Mas focada é peduco O qu Victoria tá tornado O faz de bora Parue forró do jeito que o Luiz faz Quer ver eu traigir Porró coa 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 coa. coa 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 coainho prolly 50 Tô quebrando a luz Torra foi feito Olha que faraço Olha que faraço Travaquendo e mulher pra dar E cerveja, gachaça, suíço Tentar o som Porque a partida agora O balançado vai ser bom É só minha partida Pedida pra mão E raqueiro, sério, cavalo Que a pista tá liberada Campo, reino e sério Pra apertar o play E pode que eu tô Torra foi feito E para sim Olha que faraço Travaqueiro e mulher Tem cerveja, gachaça, suíço Tentar o som Torra foi feito E para sim Olha que faraço Travaqueiro e mulher Pra namorado Tem cerveja, gachaça, suíço Tentar o som O balançado aqui é bom Vou pegar É o parceiro, a turma Marcando presença Porra foi feito Porra foi feito Perfeita, gachaça, suíço Tentar o som Porque a partida agora O balançado vai ser bom É só minha partida E raqueiro E raqueiro, sério, cavalo Capitada, liderada Campo, RDC Porra de gente grande Pau de queijo Eu não fiz Porra foi feito Olha que faraço Travaqueiro e mulher Pra namorado Machado, uísque Tentar o som Porra foi feito Foi feito Foi feito Para sim Olha que faraço Travaqueiro e mulher Pra namorado Pau de queijo Pau, pega Pau, pau, pau Pau, me forró, menino É o Jusão E a menina pede mais Ferta na tequina Tipo a Meri É o Jusão que tá mandando E a menina pede mais Tipo a Meri Vamos fazer igual O firma, putaria Vó É cama balançando Carro balançando É puta chacoalhando Vai Ficando Olha que cama balançando É carro chacoalhando É cama balançando Vai Ficando Olha que cama balançando Carro balançando É puta chacoalhando Vai Ficando Vai É cama balançando Carro balançando É puta chacoalhando Vai Ficando Vai O Jusão que tá Olha que mina pede mais É festa na tequina Tipo a Meri Tipo a Meri É o Jusão que tá mandando E a menina pede mais Fica na tequina Tipo a Meri Vamos fazer igual O firma, putaria Vai É cama balançando É cama balançando É puta chacoalhando Vai Ficando Vai Olha que cama balançando É 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 cama balançando Beleza, nada, e na pista só dá ela Beleza, amiga, na arrastada da quinela A Marinete é uma amiga que eu tenho E disse, meu, na balada Beleza, nada, e na pista só dá ela Beleza, amiga, na arrastada da quinela Ô Marinete, ô Marinete Enquanto eu toco, o matou já pegou, foi sete Ô Marinete, ô Marinete Enquanto eu toco, o matou já Ô Marinete, ô Marinete Enquanto eu toco, o matou já Meu parceiro ainda marcando presença Tu já pegou, foi sete A Marinete é uma amiga que eu tenho E disse, meu, na balada Beleza, nada, e na pista só dá ela Beleza, amiga, na arrastada da quinela Olha que a Marinete é uma amiga que eu tenho Olha que o fim de seme, meu, na balada Beleza, nada, e na pista só dá ela Oh Marinete, oh Marinete Oh Marinete Quando eu toco, o matou já pegou, foi sete Olha que o Marinete, o Marinete Boa, capa, dora Oh Marinete, oh Marinete Enquanto eu toco, o matou já pegou, foi sete Oh Marinete, oh Marinete Puxa, pegou, foi sete Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a cena no cavalo Que o cavalo quer correr E só foneiro, cuxo, foda e bota o povo pra lançar Até o dia clarear Oh, 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 oh Pegada, velha, boa de forró Meu parceiro Henrique Os litros de um, isso eu tomo E é de cá Nesse na caroeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada E vai rolar um desvanteiro O paredão na pista Hoje é a varra do Olha só os litros de um Eu tô levando um é E na boca da mulherada E vai rolar um desvanteiro O paredão na pista Hoje é a varra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a cena Que o cavalo quer correr E só foneiro, cuxo, foda e que o vaqueiro quer lançar Você é o dia clarear Chão, chão, pia Fiz a vaqueira Fiz a vaqueira Olha só os litros de um, isso eu tô levando um é de cá E na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar um desvanteiro O paredão na pista Hoje é a varra do Olha só os litros de um, isso eu tô levando um é de cá E na boca da mulherada Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Vem que o cavalo quer correr Caponeiro, poxa, eu falei que o vaqueiro quer dançar Você é o dia clarear Chão, chão, chão Pega a bebida, pôr de forrão Ó, venda com o maté Chegando, papai de confuso Pô, pô, pô Para junto, só bota pressão, hein, papai Volta pra descer, bota esse povo pra lançar Barachitão, marcando presença Meu parceiro Henrique, marcando presença Gilson Farne, o homem do gol quadrado Vem o parceiro Eric Freitas Olha que a velha, brincou com o véi Olha porque, deixava ela Ela ficava em casa Sou tudo formão Ficava em casa e ele sou tudo O velho não esperava Quando a velha apareceu, ela voltou A velha caiu no forrão Caiu no forrão Ela voltou Vem o da casa Vem o da casa Caiu no forrão Caiu no forrão A velha voltou Vem o da casa Vem o da casa Caiu no forrão Olha só Olha que a velha, brincou com o véi Olha porque, deixava ela Ela ficava em casa e ele sou tudo Ficava em casa e ele O velho não esperava Quando a velha apareceu Botou o véi pra casa e disse Hoje o dia é meu Não me esperava Quando a velha apareceu Botou o véi pra casa e disse Hoje a velha caiu no forrão E caiu no forrão Botou o véi pra casa e disse Caiu no forrão E caiu no forrão Botou o véi pra casa e disse Caiu no forrão Oh, pedra da velha, boi de forrão Bora botar o piseiro Justo e vou cansar Travando tudo Vem essas gravações No comando Esse é estouro, papai A melhor gravação De Capristana É isso, é justo Homem é bom, viu Passar aqui pro meu parceiro Vani Passar aqui pro meu parceiro Vani Passar aqui pro meu parceiro Vani